O que você está me falando, Janete? Eu estou lhe avisando, Sr. Francesco Maliano, que a sua casa já está livre. O senhor pode mudar com a sua macarroneira pra cá hoje mesmo, se quiser. Passe bem. Madame Janete, e nós, fazemos o quê? Você e Antônia vão conosco, arrumem suas coisas. Afinal de contas, quem lhe contratou? Sim, senhora. E qual é o endereço da nova casa? Eu vou lhe dar. Com licença. Mãe, o que foi, papai? Tua mãe, avisando que já se mudou. E você já pode pegar as suas coisas no hotel e mudar lá pra nossa casa. Mas já? É, como? Parece que tua mãe está com pressa de ficar sozinha com o Guelum. Não tenho mais mãe, papai. Ah, filho. Não vai falar besteira. Vai trabalhar, né? É. É, senhora. Será que a gente deve entrar, filho? Por que não, pai? Eu não trabalhei aqui. Vamos entrar, sim. Permisso, patrão. Diziu? É, moleque! Entra, entra! Entra, pai! Com licença, seu Francisco. Damião, maquia pioteira, hein, Damião? Como é que está? Mas o que está fazendo aqui, hein? A gente queria falar com o senhor. É, na visita de cortesia? Não, senhor. Nós somos desempregados. Mas o que aconteceu, Damião? Você vendeu aquele coxo e os cavalos que minha pai te deu? Não, senhor, seu Marco Antônio. O coxo está aí fora da porta. A gente estava vivendo em Santos, patrone. Mas lá as coisas não estão boas. É, o que eu estava ganhando lá não estava dando para o lado de comer para aqueles cavalos, seu Francisco. É, a gente foi tentar a vida lá, mas não deu certo. Eu estou sabendo. Mas também não dá nada melhor. É, eu estou sabendo disso, patrão. Acho que perdemos a viagem, né, pai? Nada disso, diz o senhor. Pai, já que nós vamos mudar lá para a nossa casa, será que... O Damião não poderia voltar a nos servir com aquele coxo? Que claro, bem pensado, filho. E nós não temos a madame Janete para explicar com ele. Damião, você está empregado de novo, não é? A partir de quando, seu Francisco Maliano? A partir de agora, Damião. Pode pegar o teu filho, levar lá para casa, dá de comer para os seus cavalos e me espera lá. Sim senhor, sim senhor, vamos sim, vamos, vamos. E pode pegar o teu quarto, que ele está livre, esperando você. Sim senhor, sim senhor. Regio, Regio, vem aqui, vem aqui. Você fica aqui, eu tenho um serviço para você me fazer. Sim senhor. Com licença, com licença. Julinho. Como está senhora dona Paola? Eu vou bem, bem. Mas entra, que a porta está aberta. Permisso. Julinho. O que é que você veio fazer com ele? Eu vim trazer o recado pro meu patrônio. Meu patrônio? Do marido, Cátia. Mas você voltou a trabalhar em aquela casa bancária? Sim, eu voltei, senhora dona Paola. Ok. Mas me fala. Que recado do meu marido você veio me trazer? A senhora Francesco Maliano mandou eu falar para a senhora arrumar suas trouxas. Porque a senhora e ele vão mudar hoje mesmo para aquela mansão. Hoje mesmo? Sim. A maledeta da madame Janete já se mudou de lá. Maledeta, é? Não é? Eu adoro você, Julinho.